Essa aqui é pra você que ainda vai reservar uma pousada pra passar as férias. A internet tá cheia de sites falsos. A vítima faz a reserva, paga uma entrada e só descobre que foi enganada quando chega ao local pra se hospedar. Vamos acompanhar essa história na tela do Cidade. A família da Luana caiu em um golpe ao fazer uma reserva numa pousada em Pirinópolis. Ela exigiu que fosse enviado 500 reais como uma reserva antecipada. Nós reservamos, estava tudo certo, ela até conversou com a gente uns dias antes. E quando chegamos no local, descemos as malas, estávamos em um grupo muito grande com criança. E o dono mesmo da pousada saiu da pousada e disse, não, aqui já tá alugado. Eu acho que vocês caíram em um golpe. Em períodos de alta temporada, como agora, a quantidade de golpes aumenta. Essa pousada, que tem 24 acomodações e capacidade para receber até 70 hóspedes, já foi vítima várias vezes. Os criminosos fazem perfis fakes na internet para aplicar os golpes. Eles têm todos os trejeitos de conclusão dessa reserva. Então, todas as informações de valores, formas de pagamento, acomodações, as distinções das acomodações, eles possuem tudo. Até o perfil deles são idênticos ao nosso perfil oficial. Os prints mostram como os estelionatários agem. Algumas palavras erradas podem indicar que é golpe. E a facilidade para pagar em PIX é mais um indício. Muitas vezes os turistas chegaram na pousada. E só aqui que descobrem que foram enganados. Quase que diariamente nós recebemos aqui pessoas que caem nesse tipo de golpe. Eles são induzidos por conta da emoção mesmo de eles estarem programando uma viagem com a família, com a esposa, datas comemorativas. É preciso estar atento aos anúncios, principalmente em redes sociais. Muitas vezes o valor da reserva é tão atraente que o turista nem percebe que está caindo em um golpe. A orientação é sempre verificar se a pousada existe e entrar em contato com o estabelecimento. A pessoa também pode pegar informações no CATE, que é o Centro de Atendimento ao Turista de Pirenópolis. A página da prefeitura disponibiliza esse telefone do CATE e a pessoa pode ligar lá e confirmar. Todas as grandes pousadas e casas de temporada, elas estão cadastradas lá. A rede hoteleira já está com 95% das acomodações reservadas. Não faça reserva por meio de conversa via WhatsApp, isso é muito difícil. As pousadas, elas geralmente disponibilizam links, plataformas, elas têm um site especializado para reservas. E quando for fazer o transferência, o pagamento, sempre fazer no CNPJ, em nome de pessoas jurídicas, que as pousadas disponibilizam, todas elas disponibilizam. Quando for pedir depósito por meio de CPF, de pessoa física, então já desconfiar, porque não é um procedimento usual dessas pousadas aqui na cidade. Aí, gente, a gente sabe que a internet veio para evoluir, veio com a tecnologia para melhorar a nossa vida, mas temos que ter cuidados. Cuidados necessários para não cairmos em golpes como esses aí. Eu, por exemplo, quando eu gosto de viajar, eu amo viajar. Esses dias, por exemplo, fui para o Rio de Janeiro, Arraial do Cabo, Cabo Frio, não conhecia a região dos lagos do Rio. O que é que eu fiz? Decidi chegar primeiro no destino, para lá procurar uma pousadinha tranquila, né, na beira ali a mar. E, ou seja, eu deixei a internet para lá. Fiz igual a minha avó sempre falar, meu filho, não vai desconfiando sempre na tecnologia, não. Olha, o seguro morreu de velho. Então vai o seguinte, se precaver. Chega lá primeiro e marca, então todo cuidado necessário. A gente sabe que a polícia está aí para, lógico, atender todas as solicitações das vítimas de golpes, investigar e chegar a ter esses autores que praticam esses atos, principalmente na internet.